E hoje a gente tem mais um vídeo de Scary Teacher Dá oi mamãe Oi mamãe E a mamãe que tá jogando E a mamãe é escandalosa A mamãe tem medo Tá fazendo exercício Lá fora É, tá ali Dá pra ver ela pelo portãozinho Gente, pelo amor de Deus Vai lá, vai lá Um século depois Ela caminha devagar E nós vamos perdendo energia com isso Tá, nós já pegamos a senha Nós já pegamos a tampa do liquidificador Já pegamos o morango, já pegamos a garrafinha E agora Já pegamos o gás Isso, e agora a gente precisa Muito que ela suba Pra gente ir pra cozinha Até ela chegar Isto eu entendo Quer fazer? Então vai Ó gente, eu cheguei aqui Olha, é assim Pra ela Pra ela subir Tem que subir Porque ela vai atrás de nós Ah, entendi Ó, e daí quando ela subir A gente desce Entendi Ó, tá subendo já Uma de gênia, gente Pode falar Uma de gênia Minha mãe me dá um cagaço, galera Minha mãe me dá um cagaço Que loucura Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, que susto Onde é que ela tá, essa velha louca? Imagina eu Ela tá aqui Meu Deus, onde é que a gente tá? Segue, segue Segue a minha pista Tá, vai Tu vai perder energia Calma Calma Eu acho que a gente tinha que ir lá Por trás Do lado da cozinha A minha mãe tá muito nervosa, galera Muito, muito, muito Ela Não sei explicar Ó, ela vai subir Eu desço Espero ela Espero ela Subir de vez Não, daí tu vai pelo lado da cozinha lá Entendeu? Lá atrás? Isso, pelo lado lá Passa pela piscina e entra Tá, você precisa pegar uma chave Por quê? Tu não sabe Se tá já trancado Não, não tá trancado não Não? De que tu vai Sobe logo Sobe? Meu Deus, ela demora um século Eu tô feliz com essa Sobe a minha cara Desce Tá subindo Então ela vai Desceu Desceu Ela desceu Porque ela desceu Eu não acredito Subi Ai Subi Porque ela vai Descer Ela vai vir Ah Pode me ver Daí ela vai correr Pra cima E eu vou pra baixo Mas não Cingapos E ela vai te ver Mas se ela me ver Eu tô aqui em cima Daí ela vai subir as escadas Então ela não sobe por aquela escada ali? Não Dentro da casa Ó Tá correndo Muito bem Deixa ela subir Deixa ela subir Viu? Eu sei Agora vai Calma Tô nervosa Agora vai Tô nervosa Vai Maruela Vai Maruela Senão ela vai te ver Corre Como é que ela me vê? Tá Não vai te ver E agora a gente tem que ir sozinha, né? E ela começar a encher Só que a gente atira o pauzinho nela Tô muito nervosa Isso Café 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 Bota ali Tchachá Tu tá me deixando nervosa Morango, né? Morango Gelo Aí 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 mesmo Muito bem Gelo Isso Tava na hora Tava na hora, vai Muito bem Agora vai Bota o gelo Garrafinha E a garrafinha tem que botar o café Volta ali pra cafeteira Aqui Listo Vai dar, vai dar, vai dar Essa vez vai dar Tem que pegar a garrafinha De novo? Ah, já O que você viu? Eu tô com uma faceta Ai Ó Pera lá Ela parou Mas ela vai ver a cafeteira, né? É Vai te dar, não Mãe Pelo amor de Deus Que vontade de a gente estar aqui Ai Meu Deus Foi muito difícil É muito difícil A gente já tentou o que? Umas Umas sete vezes Umas vinte vezes Não vamos desistir Não vamos desistir